Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, nós temos aqui um trailer com um pouquinho da mecânica de jogo e mais sobre o Rei Destruído, vamos dar um playzinho aqui, dublado pra gente, vamos dar uma olhada Caralho Olha o Yasso ali atrás, olha a cara do Brown, a cara dos dois aqui também Olha a cara da... Olha essa cara Que isso, Daíla Ui, velho, que porra é essa? Bora começar a festa A rainha de Águas de Sentina, tentando trazer ordem para a cidade E não levanta mais Uma sacerdotisa do grande Kraken, inabalada pelo medo Este é o destino Uma lenda cuja força só não é maior que sua bondade Muito melhor Um terror das profundezas Um predador dos vivos E não sentirá nada, nunca mais Um espadachim desonrado que foge do passado Como um feno Nossa, que massa, velho E uma raposa de nove caudas Que devora a essência de suas vítimas Esplendido Caralho Não vejo um bom futuro para quem se opuser a ele Não pode com a minha lâmina Ai, vai ter novas falas também Só fica um pergunto O que os uniu? Nossa, que foda, velho É, o que é que os uniu? Eu tenho que saber Nada de bom Eu aposto Nossa, a cara dessas Olha a cara do Dubrão, velho Nossa E acabamos ali com o pacotinho do rei Porra, massa, hein Deixa eu passar um pouquinho para ver Volta Não Pô, nessa foto ele está doidão Massa Bom Rei destruído Vai lançar em 2021 Para quem não sabe Antes era no começo Agora eles adiaram Disseram que vai ser em 2021 Mas ali para o meio Para quem não sabe Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Fui Me diga o que vocês acharam